O médico cardiologista contou, em Pato Branco já foram realizados 27 transplantes de coração. Doutor Paulo lembra ainda, antes de conseguir um órgão bom para se realizar o transplante cardíaco, sempre surgem problemas, entre eles poucos doadores, pela demora de decisão da família em liberar a doação do órgão. O paciente que fica muito tempo internado, existe uma deterioração do órgão e existe também um risco muito grande de infecção. Esse paciente contrai infecções em UTI, isso é uma coisa muito normal. Então, quando eles oferecem o órgão que já está com 10, 12 dias internado na UTI, esse paciente, invariavelmente, tem algum problema que a gente tem que rejeitar o órgão. Todos os profissionais entendem que é difícil para a família, logo após o fato trágico com o parente, e que ele pode ser um potencial doador por lesão cerebral. Eles não conseguem assimilar aquela ideia de que tem que pensar em doação. Ele pensa sempre que vai acontecer uma reversão do quadro, vai acontecer uma melhora do paciente. E isso, muitas vezes, não acontece. E quando já é diagnosticado uma lesão cerebral, a tendência é de uma piora progressiva dos órgãos. O transplante cardíaco é uma opção para os pacientes com alguma das seguintes características insuficiência cardíaca, arritmia e doença cardíaca congênita. A fila de espera local não é grande, porém, de bastante tempo. Nós temos hoje na fila de transplante cinco pacientes, um número relativamente pequeno, mas são pacientes que já estão há bastante tempo na fila. Nós temos pacientes há dois anos na fila de transplante e que a gente não consegue fazer o transplante deles. O cardiologista explica. No caso do transplante do coração, a equipe tem quatro horas para implantar o órgão, desde a sua retirada. Por isso, é preciso ver toda a questão logística, onde foi captado esse órgão. E não é tão simples assim. Às vezes o órgão está em Curitiba, vamos dizer, e a gente não consegue uma aeronave para trazer o órgão para cá. Essa aeronave está sendo ocupada por outros órgãos ou outra coisa do Estado. Então, nós temos alguns problemas na logística. Eu acredito que a central de transplante deveria ter uma aeronave, helicóptero, avião, à disposição 24 horas por dia da central de transplante. E isso não acontece. Ela utiliza a aeronave da Casa Civil, do Governo do Estado. Então, isso cria alguns problemas. Sempre se respeita a fila de espera. Mas existem cálculos. A cidade de captação, a demora daquele órgão sair do hospital para o aeroporto, chegar até a cidade do implante, tudo é cronometrado pela equipe médica para decidir se aceita ou não. Muitas vezes a gente nega pela distância. Então, isso a central é muito rigorosa com relação à fila de espera. E a gente negando, ele fica daí com outro paciente que está subsequente na fila mais próxima. Com relação aos pacientes de emergência, até nós hoje fazemos parte da Câmara Técnica de Transplante de Coração do Paraná e nós avaliamos casos de emergência. São aqueles pacientes muito graves que estão em UTI, em uso de drogas vasoativas para manter a pressão arterial, quer dizer, numa situação assim muito crítica. E esses pacientes, então, eles são priorizados. É preenchido um formulário em que é analisado por três médicos se esse paciente realmente se encaixa nas normas para a gente conseguir priorizar. Aí esse paciente passa na frente da fila, ele passa na frente da fila no Estado e às vezes até no próprio país. Sobre a vontade de ser um doador de órgãos, no caso do coração, o médico orienta. É preciso falar sobre o assunto no seio familiar. Não existe uma declaração, um documento, que garanta que essa pessoa será doadora após um fato. Um acidente ou algum processo assim mais grave, ele venha a ser doador de órgãos. Isso não existe. Existe, tem que ter, pela lei nacional, tem que ter uma aceitação da família. Então, tem que se conscientizar a família nisso, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque os pacientes doadores normalmente são pacientes jovens, são pacientes que têm morte cerebral de forma violenta. Essa conversa familiar tem que ser uma conversa muito clara durante muitas vezes, muito tempo, para que a família coloque na cabeça que esse é o interesse daquela pessoa.